O que você me pede eu não posso fazer Assim você me perde eu perco você Como um barco perde o rumo Como uma árvore no outono perde a cor O que você não pode eu não vou te pedir O que você não quer eu não quero insistir Diga a verdade, doa quem doer, doe sangue e me dê seu telefone Todos os dias eu venho ao mesmo lugar Às vezes fica longe, difícil de encontrar Mas quando nenhum é bom Toda noite é noite de lua No táxi que me trouxe até aqui Rural Iglesias me dava razão No clipe Paul Simon tava de preto Mas na verdade não era Na verdade nada É uma palavra esperando Tradução Toda vez que falta luz Toda vez que algo nos falta Ao dentro do pátio O invisível nos salta aos olhos Um salto no escuro da piscina O fogo ilumina muito Por muito pouco tempo Em muito pouco tempo o fogo apaga tudo Todo dia vira luz Todo dia vira luz Toda vez que falta luz O invisível nos salta aos olhos Ontem à noite Ontem à noite Eu conheci uma guria Já era tarde Era quase dia Era o princípio Num precipício Era o meu corpo Que caía Ontem à noite A noite tava fria Tudo queimava Nada aquecia Ela apareceu Parecia tão sozinha Parecia que era minha Aquela solida No elevou Tendo Em muito tempo Ai é dois Ai é dois Que caía Que caía Tendo Esquece Que caía Tendo Que caía Tendo Que caía Que caía Era minha que ela subdominou No início era um precipício Um corpo que caía Desenariou um piquinho Aguardar o outro dia Ela apareceu Parecia tão sozinha Parecia que era minha que ela subdominou Parecia que era minha